A gente vai direto lá pro Canela com Cláudia Menezes, tem estreia no Teatro Martim Gonçalves, cadê ela? Já está aqui, cadê? Abre a imagem da Claudinha aqui pra gente, cadê, cadê, cadê? Cadê? Olha, ela já está ali posicionada, Cláudia, cadê você? Tem estreia isso? Isso mesmo, Alex, boa tarde pra você, boa tarde pra Léo e pra vocês que acompanham aqui a gente no nosso universo. Essa eu estou aqui em off porque os atores estão aqui, olha, fazendo o ensaio da peça Macbeth Ricardo III, os atores Antônio Fábio, Saulos Castro. Vem pra cá, gente, vem pra cá, olha, eles estavam ensaiando agora aqui, porque a peça estreia nesta quinta-feira. Eu vou sentar aqui com eles porque também tem aqui o autor, né, que escreveu o texto dessa peça, que é Paulo Ato. Tudo bem, Paulo? Primeiro, eu quero até conversar com você, porque, assim, é um encontro de dois reis, um encontro totalmente inusitado, né? Reis que viveram, né, vividos aí, esses reis vividos pelos atores aqui, Antônio Fábio, Saulos Castro, que estão aqui ao meu lado. São reis, gente, que viveram no século XV, XVI. XI e XV, é, no século XI foi a história mais antiga, que é do rei escocês Macbeth, depois, no século XV, foi Ricardo III, e Shakespeare escreveu as duas obras no final do século XVI por XVII. Então, gente, ó, só pra esclarecer, um rei viveu no século XI, outro rei viveu no século XV, e Shakespeare, uma obra de Shakespeare, né, escreveu no século XVII. Entre XVI e XVII, final de XVI e XVII, as duas obras separadas, a história dos dois. E agora eles se reencontram no século XXI, aqui no palco do Martinho Gonçalves, né, nesse diálogo, vendo as terríveis coincidências que os unem. E você trouxe, então, agora pro século XXI esse texto, me conta como é que foi a construção desse texto, porque é interessante, né, são reis, assim, que têm visões iguais, mas, ao mesmo tempo, em épocas diferentes. Como é que é isso? É, apesar do contexto ser diferente de país, de tudo, né, mas eles têm algo que nos une, né, que é o poder, a conquista do poder, né, e não apenas a conquista, que, de certo ponto de vista, chega a ser até facilitada pra eles, é fácil pra eles conquistar. A questão é manter esse poder e o que eles são capazes de fazer pra manter esse poder. Então, nesse encontro, eles vão discutir isso. Eles estão num espaço atemporal, eles não sabem muito bem onde estão, mas se encontram, né, e eles começam justamente a debater isso, quer dizer, o que é que os une, o que é que os diferencia, mas algo aí é muito peculiar, é um discurso que está muito atual. Essas construções das narrativas deles, né, pro poder e de como eles enxergam, né, a manutenção desse poder com apoio popular, porque, então, são reis, né, não precisam de eleição, mas eles necessitam do apoio popular, eles necessitam do apoio dessa classe que está em volta dessa corte, desse reinado, e essa discussão é muito atual. Quando um diz pro outro, uma hora, Ricardo Terceiro diz, não há política sem cinismo, a gente está falando do tempo atual, não há como escapar. Então, eu acho que o público vai conseguir perceber muito facilmente, né, onde esse discurso se conecta com a nossa realidade hoje. E é sobre exatamente isso que eu quero saber, assim, quais os assuntos, né, que afetam o nosso cotidiano hoje, quais assuntos que são abordados nessa peça, que tem um viés também social, não é isso? É, eu acho que tudo na vida da gente é decidido na política, sabe? Brecht tinha muita razão quando ele dizia, nada está fora da política, o preço dos alimentos é política, né, a saúde é política, então, a educação é política, tudo é nesse espaço que essas coisas são decididas da nossa vida comum, da nossa vida cotidiana. Em geral, né, nós não percebemos isso, eu acho que na peça isso vai ficar muito claro. Quando eles começam a discutir, né, inclusive como eles se manterem vivos, como eles sobreviverem, né, se por acaso eles perdem isso, eles fazem o quê? Então, esse discurso pela manutenção do poder, eu acho que nos toca muito, porque a gente começa a perceber que essa realidade, onde todas as pessoas estão, também está cheia de enganos, de narrativas que eles constroem para enganar as pessoas. Então, essa mistificação, né, da realidade é algo que eles conseguem fazer com excelência. Por isso, são dois vilões, entendeu? Tão impressionantes, né? A gente fica realmente encantado em perceber como eles conseguem construir narrativas, realidades, para justificar apenas a sua permanência no poder. Agora sim, né, a gente está vendo aqui, olha, o palco, né, nosso cinegrafista Davi Melo pode mostrar para vocês, ainda está em preparação, né, porque o espetáculo estreia nesta quinta e vai até domingo, aqui no Teatro Márcio Gonçalves. Vem cá, Antônio Fábio, vem cá, Saulo Castro, chega aqui pertinho de mim. Eu quero que vocês dois, que são os atores que, né, vão viver aí, já estão vivendo aí nos ensaios, esses reis, assim, façam um convite para quem está em casa, para virem aqui, né, para assistir a peça, é o retorno da cultura na nossa cidade, e tão importante isso, né, para a nossa capital. Então, façam um convite aqui, vocês dois atores aí, para o nosso público. Então, é isso, Macbeth e Ricardo III, um tratado de vilania, com direção de Rino Carvalho, texto de Paulo Ato, nós dois, eu, Saulo e Antônio Fábio, em cena, estaremos aqui fazendo uma atividade de mediação com instituições públicas, na quarta-feira, às 16h e 19h, e também na segunda, dia 9h, às 16h e 19h, de quinta a domingo, aí o bicho pega. Aí vocês podem vir, podem acompanhar as vendas de ingressos pelo Simplo, aqui na bilheteria do Teatro Martim Gonçalves, sempre às 16h e 19h. Antônio Fábio, que tem mais de 40 anos de carreira, faz um convite aí também, Antônio Fábio. Eu acho que... acho não, a gente voltou, eu acho que o teatro voltou, esse ano a gente está produzindo muita coisa, assistam os espetáculos da cidade, assistam os espetáculos de teatro baiano, não só de Salvador, não só o teatro soteropolitano, mas o teatro baiano. A gente aguarda vocês com ansiedade, ansiedade que nós estamos, quanto mais próximo da estreia a gente vai ficando nessa expectativa. Então, apareçam, venham nos ver, prestigiem o teatro baiano, por favor, façam isso. É isso aí, Mac B, Ricardo III, aqui no Teatro Martim Gonçalves, de quinta a domingo. E a gente aqui, todo mundo, né, espera por vocês. E a gente aqui, todo mundo, né, espera por vocês.